Não, eu buguei, roda a vinheta. Buguei. Ai, gente, o povo não sabe o que é. Não sabe o que é. Este é o Peló, Itaís Fersosa, estão viajando pela França. Mas de repente a internet... Ai, gente, a internet... Até o Rúdi bugou lá agora. Por que o Rúdi bugou? Porque ele não tá rodando TP. O casal tá compartilhando as fotos que eles fizeram lá na França, lá, né? Só que aí parece que eles causaram uma polêmica. Sim. Uma foto. Vamos mostrar a foto? Já coloca a foto na tela aí pra gente ver do que é que estamos falando. A foto é Thaís Fersosa e o Michel Teló. Põe a foto aí pra gente, por favor. Eu acho que eles não estão assistindo na hora da ver a menor. Cadê a foto, gente? Essa foto! Ah, conhecido como Post, ainda tá me tirando. Que legal, bacana, gostei. Olha lá, ó. Ah, Thaís Fersosa tá de máscara. E o Michel Teló está sem máscara. Aí o povo foi lá e falou, sabe o quê? O que você acha que as pessoas falaram sobre essa foto? Você acha que o povo reclamou que o Michel Teló tava sem máscara? Ou você acha que o povo reclamou porque ela tava de máscara? O que você acha? Porque ela tava de máscara. Exatamente. Ah, e que você está sendo exagerada, que você tá... Não precisa... Mas eu também acho que ela tá sendo exagerada. Do lado do Michel Teló. Sozinha ali. Mas e se ela quiser ficar de máscara agora, você vai querer mandar na mulher do Michel Teló? Ah, seu marido tá sem. Ela tá com esse óculos que com a metade do rosto. A metade cobra a máscara. Ah, e o povo muito chato, muito chato. Muito, muito chato. Deixa ela e fica de máscara. E fica, isso aí é notícia também, Carol. Pelo amor de Deus, Carol. É, é notícia sim. Sabe por que que é notícia? Porque olha quantas pessoas mandaram mensagem criticando. Quantas? Olha lá, põe aí. Mostra aí pra gente. Mostra os comentários. É, olha lá, atenção. Tira a máscara, aproveita o momento e relaxa. Tira a máscara, aproveita o momento e relaxa. Tira a máscara, maluca. Tira a máscara, maluca. Maluca, pra que isso? Tira a máscara como o Michel, mostre sua beleza na foto. Até ela faz o que ela quiser, se ela quiser mostrar ou não. Tira a máscara, mulher, do que adianta se ele não tá usando. Concordo plenamente com o povo. É, mas você acha, por exemplo, que a hora que eles estão lá no Vamos Ver, ela tá de máscara. Mas ali ela não tinha que usar. Pois se ela tá na rua e ela quer usar, deixa ela usar. Ela é personalidade, ela é pública. Isso, ela tem que dar exemplo. Ela tem que dar exemplo. Ela tem que dar exemplo, tá de máscara. Ela tem que dar exemplo, tá de máscara. Isso mesmo, tem que dar de máscara. Eu acho que ela tá errada. Tá de máscara. Eu acho que ela tá errada. Eu acho que ela tá certa, continua de máscara. Michel Teló tá certo. Eu acho que é lindo. E eu acho assim, deixa eles, gente. Deixa eles, deixa. Não posso a foto. Fecha o perfil se ela quiser. Enquanto ela tá com o perfil aberto pros fãs. Por que que não tá de máscara aí? Porque isso é uma foto antiga, nós adoro. Por que que não põe máscara aí nessa foto aí? Essa foto também é lá, é antiga, não é lá na França. Mas põe essa foto na máscara aí. Cadê a máscara aí? Olha lá, olha lá, os dois de máscara. Chama a Catarina. Cadê a Catarina, mãe? Chama entrevistada. Chama entrevistada. Chama entrevistada. Chama a batalha de receitas. Lê o TP. Chama, Gabi. Gente, amanhã...